Música Namora E aí galera Beleza? Tudo bem? Espero que sim, né? Essa pandemia não acabar nunca Mas vai acabar Tem que ter fé Vai acabar, vai acabar O programa na moral Todo sábado 20 horas aqui na TV Santa Cecília 20 anos no ar Semana retrasada Eu e minha equipe Bruno, Leny e tal A gente revisou uma matéria minha De 2001 Onde o Detinho aqui Ainda tinha cabelo preto E voei com a escladelha da fumaça Dá só uma olhada Esses teintes aí Na época não era Em HD, óbvio Era outra tecnologia Mas 20 anos no ar Informando você Trazendo as coisas legais Dessa cidade Trazendo boas notícias Eu não é E por falar em boa notícia, cara Temos uma loja nova em Santos Que é a Colorado Concept Do meu amigo Paulo E do Ricardo É onde era a Harley Davidson Vocês vão sacar bem E você vai conhecer Essa loja hoje Se liga só Meu amigo Ricardo Estava fazendo uma pequena introdução Lá fora A respeito da Da nova loja Que surgiu Que é a Colorado Concept E dei uma entradinha também lá Que era pra galera Se ligar Saber onde é É onde era A Harley Davidson E aí Eu fiquei meio Com marca registrada Da Harley Acho que mais que tu, cara Porque eu vou te falar Eu lembro de você Das motos Das rally E tal Primeira coisa Que a galera quer saber A Harley Fechou O que houve com a Harley Davidson Bom Primeiro de tudo É um prazer ter você de volta Aqui Na Alexandre Herculano 225 Você, Bruno E equipe Sempre Grandes amigos nossos E cara Na verdade O ano de 2021 Vai ser um ano Pra gente não esquecer Nunca mais Nunca mais Nunca mais Teus netos vão estudar isso Na história Exatamente Não só os meus Como de todo mundo O que acontece A Harley Como a gente já tinha falado Em outros programas Ela mudou O plano de negócios dela Ela mudou A estratégia dela Pro Brasil E no mundo E no Brasil A estratégia dela É Diminuir o número De motos Que vem pra cá Diminuir Diminuir o número De motos Beleza Aumentar o preço Da moto E depois Ela encolhe Pela metade A margem Do concessionário E aí Assim Pra finalizar A Harley Babeson Tirou de linha As motos Mais baratas As motos De entrada Então assim Já era uma marca Elitizada Já era uma marca Pra galera Da classe média Pra cima O que eles fizeram? Jogaram mais Pra cima ainda Então eles colocaram De fato A Harley Como uma marca Premium Eles quiseram Fazer isso Com ela Acho que vale? Acho que vale Eu sou amante De Harley Babeson Continuo gostando De Harley Babeson Eu tenho Harley Babeson Aliás Tem gente De Santos Tem cinco Exatamente Tem cara Que tem cinco Motos E aí Para os concessionários Que não quiseram Aceitar Esse novo negócio Eles abriram A mesa de negociação Pra gente poder estudar Uma maneira De sair Honrosamente Do negócio E foi exatamente Isso que nós fizemos Sentamos Com a Harley Babeson Ela foi muito Transparente Nas negociações Americano né Cara Cara sim Muito sérios Pode falar a verdade Que legal E aí eu e Paulo Participamos Desse momento Tivemos aí Mais ou menos Umas dez rodadas De negociação E chegamos Num momento Onde nós íamos De fato Encolher a Harley Aqui dentro Eles nos indenizavam Nossa senhora Numa boa parte E aí a gente Vai tocar o nosso negócio E ser feliz De outro jeito Que é isso Que nós estamos fazendo agora Aí eu entrei na loja Que eu não conhecia Viu gente Não conhecia a loja Estou entrando hoje Pela primeira vez Aliás você A banda Elétrica Foi a primeira banda Que tocou aqui dentro Aniversário de primeiro ano 22 de fevereiro de 2014 Pode bem lembrar E eu fui mestre de cerimônias Você foi mestre de cerimônia Toquei No aniversário de um ano Da Santos Harley Davidson Que isso já foi em 2015 Caraca que demais Aí eu entrei na loja aqui Não é Uma loja de carro normal Pessoal aqui Você tem Porsche Você tem Mercedes Você tem BMW Você tem Land Rover Tem Volvo Cadê a Dodge Ram A Dodge Ram Nós estamos aguardando chegar Estamos na fila de espera Estamos na fila de espera Não tem a pronta entrega A Dodge Ram Não tem a pronta entrega A Dodge Ram foi lançada Não sei precisar Se foi há dois ou três meses Acho que se eu não me engano Foram dois mil carros Que eles colocaram numa pré-venda Foi esgotado em 18 horas Em 18 horas se esgotaram As dois mil Dodge Ram E nós somos candidatos A duas Dodge Ram Desses dois mil carros Nós escolhemos uma preta e uma cinza Eu vou andar de Dodge Ram nova Caraca E quando surgiu essa ideia Por que vender carro premium Por que eu não vou vender Sei lá Vou fazer uma loja de moto Já que era moto aqui Vou vender todas as marcas Triumph, Yamaha, Honda O que? Como é que você chega nesse produto? Vamos lá Primeiro que nós já temos as motos Nós continuamos com as motos Nós temos hoje Mais de 50 motos de estoque Dessas 50 motos 40, 40 e alguma coisa São Harley Porque nós mantivemos O nosso negócio respirando Que quando aconteceu Essa negociação Esse aviso do presidente Que foi em junho de 2020 Nós compramos um bom estoque De moto zero E viramos o nosso canhão Com as motos novas também E aí nós começamos a captação O trabalho de garimpeiro E colocar a moto pra dentro O Paulo Que é sócio aqui Ele falou Pô Ricardo E se a gente começar a fazer isso Com carro premium Pra gente começar a degustar Esse mercado Moto e carro premium Por que? Porque o Paulo tem a Jeep Colorado A Jeep Colorado Ela não explorava O mercado de semi-novos Ela vivia só do Compass E do Renegade De alguns importados E vai muito bem Obrigado até hoje Nesse mercado Só que ele falou Por que a gente não aumenta Esse leque então E aí nesse desenrolar De negociação com o Harley Tudo o que fazer da vida O Paulo propôs E falou Pô cara Vamos encarar uma loja De carro semi-novo A gente trabalha com premium Mas também Abra o departamento De semi-novos Dentro da Colorado E aí nós começamos A debater essa ideia E essa ideia E falou Cara Beleza Vamos montar uma loja De semi-novos premium Na Alexandre Herculano Chamam o arquiteto Pra vir aqui E dar umas ideias Pra gente E tudo Foi o Flávio Vasco De São Paulo E a Célia Espada De Santos Que fizeram Que fizeram essa loja Mudar E trazer o conceito De carro Pra cá Pra dentro Sem perder a identidade Rale Porque nós continuamos Com a oficina Eu bato o olho ali Eu vejo as coisas Rale Nós continuamos Com a oficina Credenciada Rale Aqui o cliente Faz revisão Opa Esse é importante Oficina credenciada Exatamente Nós somos Um serviço De assistência técnica Autorizada Pela Harley Davidson Do Brasil Homolocada Pela Harley Davidson Motor Company Olha Então nós continuamos A atender o cliente Harley Fazendo revisão Carimbando o manual Fazendo garantia Com todos os procedimentos Preconizados Pela montadora americana Ou seja Os caras não são fracos não Então a gente só tem Aquela clientela Que tinha aquele café da manhã Não tá tendo Por causa da pandemia Né Aquele café da manhã Que reuniu Ou seja Essa galera ainda Vai frequentar a loja Eu quero saber por que Você é um deles A Harley Ela nos mostrou Um novo negócio Como a gente consegue Interagir desse jeito Nesse momento Até a gente fica Meio que assim Por conta de Como é que eu vou fazer Como é que eu vou atender Se eu abraço Se eu beijo Se eu fico longe Você entendeu Dá um bug na nossa cabeça E cara Por que nós vamos pegar Jogar sete anos Do nosso trabalho Que nós desenvolvemos Muito bem Nós somos líderes De market share No mercado premium De moto Acima de 60 cilindradas Nos anos de Dezessete, dezoito e dezenove E só não emplacamos o 20 Por conta da turbulência Porque eu continuei Olhando os gráficos É que já não dava mais Para tentar chegar No bloco da frente Mas se eu olhar Nós estamos entre Terceiro e o quarto Ali dentro do mercado De motos Acima de 60 cilindradas Na Baixada Santista E por que a gente Joga isso fora Nesse momento Então nós fizemos o que Uma junção de Harley Com a Colorado Que é a Jeep Colorado E aí nasceu A Colorado Concept Que aqui Nós vamos ter O mesmo ambiente Harley Continuar fazendo amigos Porém a gente vai começar A vender uns carros Bacanas também Ó, não sai daí No segundo bloco Vou mostrar um pouquinho De outra parte da loja Que eu acho que você Vai curtir legal Não sai daí A gente volta já Voltamos com o segundo bloco Do programa Na Moral Todo sábado Religiosamente Às 20 horas Aqui na TV Santa Cecília 20 anos no ar Para qualquer um Bom, isso aqui me lembra Totalmente aquelas festas Né, meu Tinha banda Rock'n'Roll Vai ter banda de novo Aqui não? Não, cara Nós queremos Fazer uma Vamos fazer festa Você sabe que esse foi Um dos negócios Que a Harley nos trouxe Que a gente conseguiu Interagir, se divertir Fazer negócio Também ao mesmo tempo Você sabe que em dia de festa Quando a gente tinha banda Trocando aqui atrás Era dia que a gente Vendia moto Vendia roupa Comia o hambúrguer do Wells Cara, ele trocava uma ideia Baita network Sensacional Em 2020 a gente não pôde Em 2021 a gente ainda não está podendo Cara, mas eu acho que a hora que puder Com uma limitação de pessoas Que eu acho que vai caber Num primeiro momento É, vai liberar os poucos Exatamente É assim, cara Você vai fazer festa aí Para os seus amigos Dentro da loja Com poucas pessoas Não vou nem falar o número Para a gente não cravar ele Mas eu acho que vale Fazer uma festa Público direcionado Tudo Para a gente voltar também Um pouco a respirar Se divertir Porque eu falo para todo mundo As pessoas também Precisam de saúde mental Ou se precisa Eu não queria falar disso Mas o número de suicídio aumentou Aliás, a Inglaterra Já está fazendo planos Para shows ao vivo Com o público A Inglaterra Então um dos países mais vacinados Já está programando shows Ao vivo com o público É, cara Eu acho que nós Ainda precisamos nos preservar bastante Precisamos cuidar Da nossa saúde Mas eu também coloco Um pouco da saúde mental Porque assim Eu gosto de gente Eu gosto de conversar Eu gosto de trocar ideia Cara, eu gosto dos meus amigos Eu gosto de conhecer pessoas Sinto falta, cara E às vezes eu falo Puta, cara Não posso chegar perto Não posso encostar Não posso Nesse momento Por quê? Porque é necessário Vai poder Vai voltar Acho que vai voltar Com certeza Com certeza Então assim Dá para se segurar Dá para se segurar É isso que eu fico Trabalhando na minha cabeça Ricardo Vai passar Você preserva agora E lá na frente A gente volta a interagir Mas vamos falar de motocas agora Bom Aqui, né? As motocas A piscina também Tem o sino Que é credenciada Exatamente Temos aqui Com duas motocas Raleigh Temos aqui A recepção Da assistência técnica Raleigh Temos esse ambiente Da loja aqui Decorado com o mundo Do Harley Exatamente por quê? Para o nosso cliente Ele sentir que ele continua Dentro de casa Ele continua em casa Essa é a nossa proposta Nós temos um novo negócio Dentro desse imóvel Porém, a gente não quer deixar Nossos amigos e clientes Que nós fizemos Nesses sete anos Desamparados Para você ter uma ideia Cara Isso eu e o Paulo Já falamos A gente não fez conta Da viabilidade do negócio Só com uma assistência técnica Acredite Não fizemos Porque é um negócio Que a gente também Não queria saber o resultado A gente vai Nós assinamos o contrato Ele tem um prazo De validade Perfeito? E nós vamos honrar esse contrato Porque eu acredito até Que para mexer em Harley Deve ter um ferramental específico Tem ferramental específico Tem digital Cursos Digital technician Que é o computador Tem os cursos Que os nossos mecânicos fazem Então assim A gente não Por isso que eu falei para você Como é que nós vamos jogar fora Todo esse expertise Que nós conquistamos Durante esse tempo E o mais importante Deta Pode acreditar nisso Nós não quisemos deixar Os nossos amigos desamparados Ah, mas São Paulo Está a 70 quilômetros daqui Não importa O Santista sabe O morador da Baixada Sabe o que é Levar um carro Ou uma moto Para fazer revisão Em São Paulo Deus do céu Deixar Voltar E depois buscar Eu calculo que é meio dia Para deixar E meio dia para buscar Então você perdeu um dia E nós estamos aqui Atendendo Fazendo leve trás Santos é plano Uber Carona Cara, a gente se vira em Santos Então Vamos manter aqui E vamos continuar oxigenando Esse negócio Se Deus quiser E os resultados vão aparecer Eles vão mostrar para a gente Que nós tomamos O melhor caminho Que tinha que ser tomado Com tudo na mão Ferramental Pessoal A galera Continua os mesmos Mesmo a galera Porque eu vi aqui Tipo Aula Assim A galera Tchutchuco Continua, cara Inclusive a gente mantém Os mesmos amigos Os mesmos funcionários Os mesmos colaboradores Eles continuam Trabalhando junto com a gente Continuam ajudando a gente Porque a gente não faz só amigo De quem vem de fora para dentro De dedo para fora A gente também tem amigo Isso é que é bonito Bom, então Não sai daí No terceiro bloco Nós vamos mostrar o andar de cima Que lá tem a multimarca Exatamente Lá é onde fica o cofre Onde a gente guarda As nossas melhores joias Não sai daí A gente volta já Rapaz Olha isso aqui Isso aqui é um playground De Neilândia Para quem gosta de moto Cara, eu vou falar um negócio Para você Isso aqui ficou muito bacana A gente tinha essa ideia Aqui é onde nós estamos Eram as salas Do departamento administrativo Um pouco mais para trás A sala do Paulo Exatamente Era a nossa sala aqui Então nós acabamos Tirando a parte de cima O escritório Hoje o departamento administrativo Conceiando a Jeep Colorado Da Constituição E cara Nós criamos um showroom de moto Que a mensagem que eu passo É o seguinte A Harley subiu Embaixo nós temos Uma loja de carro E a Harley Davidson Está aqui, ó Cara Isso é Harley Davidson Nós conseguimos conciliar aqui O showroom de moto Com as roupas Com o Elz no meio E ali nós temos Assistência técnica Ainda tem os hambúrgueres ali Exatamente No meio do caminho Entre o showroom E a oficina Você come o hambúrguer Então essa é a ideia Porque também nós temos O Elz aqui dentro Nós sempre tivemos Um trailer Para fazer o sanduíche Que é o que faz O hambúrguer Das nossas festas E agora a gente Arrubou um lugar bacana Para ele E tiramos o trailer Do caminho E aí Então Harley daqui para frente Só seminova Só seminova Mas caso alguns amigos Queiram comprar Harley zero quilômetro A gente tem Todo o network Dentro do mundo Harley A gente pode ligar Para um colega Concessionário E falar para ele Cara nós temos Um cliente Para comprar uma moto Assim 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 Se você puder me atender Eu compro a moto De você E atendo o DETA E faço todo o negócio O DETA Não vai sair de Santos Para isso A gente vai mandar Nossa van Buscar a moto Trazer para Santos E desenrolar Todo o processo Aqui também Essa é a nossa ideia É o que as lojas Multimarcas As grandes fazem Quando vende Carro zero quilômetro É verdade Se você parar Pensar assim Você pega alguns Amigos nossos Que tem Eles vendem Carro zero quilômetro Mas eles não são Concessionários Daquela marca Eles fazem Essa operação Vai lá Busca o carro Traz para Santos E entrega a chave Para o cliente dele Nós vamos fazer Exatamente o mesmo Procedimento Com moto Só que eu vou falar Mais para você Além de Harley A gente também Está abrindo Outras frentes Para ter moto De outras marcas Também Eu vi Tem BMW Tem Suzuki Nós temos Uma Dafa Citicon E a gente Continua comprando Temos outra BMW BMW lá embaixo E a gente Também tem contato Com as concessionárias Das marcas BMW Triumph Suzuki Mesmo Mesma forma A gente vai atuar Neste mercado O nosso forte Sempre vai ser Harley Davidson Por conta Do nosso estoque Por conta Do nosso DNA Da nossa natureza Beleza Mas hoje Nós temos Um negócio Multimarcas Multimarcas Você tem que atender A todos os públicos Isso também É bacana Porque a gente Sempre recebeu Aqui de braços Abertos Os clientes Que andam de Big Trail Você é um cara Que sempre andam de Big Trail Você pega A galera do E a Big Trail Da Rádio Saiu ou não? A Big Trail Da Rádio Foi uma Panamérica Ela está aqui Em 2021 Porém Esse novo CEO O cara É zica Ela só vai chegar No Brasil Em 2022 E vou falar Para você A gente vai procurar Ter uma Panamérica No lançamento Aqui E nós estaremos aqui Essa é a nossa ideia E como eu ia te falar Tem um grupo De Santos Que chama GS22 O Luciano É um dos cabeças Do grupo E nós temos Alguns amigos Que andam nesse grupo E sempre frequentou aqui Nós temos um passeio Que a gente faz Para Campos do Jordão Que é maravilhoso Era para ser feito Em março Por conta da pandemia Não foi possível fazer A gente está jogando ele Mais para o final do ano Já já a gente divulga A data E a galera Vai estar com a gente De novo Indo para lá Para esse passeio De Campos Que foi em 2020 Foi o último passeio Que nós fizemos Tinha 10 Motos BMW Onde os casais Foram de Moto BMW Então Eu estou em um grupo Lá do Super Tenerente Para almoçar em Maresias E o cara Vou trazer essa galera Para cá Então Vou fazer junto Eu acho o seguinte O mercado de motocicleta Ele te mostra Uma liberdade E mostra Que de fato A galera do mundo Doas rodas Existe uma irmandade Ah Não existe no 4 rodas Existe sim Tanto que já tem grupos De carros Que marcam eventos E vão Para um restaurante Onde caiba Todos os carros No estacionamento Tudo E começa a se confraternizar Tem o grupo Do Mini Cooper Que é um grupo Já grande Hoje E os caras se reúnem Sobem a Serra de Campos Sei lá Tem até das da Copa 30, 40, 50 Exatamente Tem da Dakota Na época da Citroën Tinha o C4 Club Então isso já existia Então isso já existia também A gente quer Ir nessa carona A bandeira Ela é muito legal Ela é muito importante Sim Nós continuamos Em parte Com ela aqui dentro Mas a outra parte A gente continua Com o mesmo pensamento Com os mesmos amigos Querendo a família Aqui dentro Querendo interagir E querendo ter um negócio Onde a gente consiga Curtir E ganhar dinheiro E trabalhar E poder Contratar você E contratar o Bruno E contratar outros amigos E fazer economia girar Eu sempre pensei nisso Conversamos já sobre isso Outras vezes O dinheiro Que o cara ganha em Santos Ele tem que gastar Grande parte dele em Santos Nós gravamos uma matéria Aqui uma vez Eu e você Aí entrou o Paulo No meio Lembra? A gente estava esculhambando O cara aqui Pô Vou comprar uma moto Ou um carro em São Paulo Porque é 500 reais Mais barato Lembra disso? Lembro disso O cara reclama Que em Santos Não tem emprego Que o filho dele Não tem emprego Não tem Dinheiro tem que girar aqui Mas eu falo isso Totalmente Mas tem que ser Nós temos amigos Tem o Gustavo da Acta Tem o Marquinho da Autobahn Tem o Felipe da CarMax Tem o Christian do In Tem um monte de cara Desse mercado Que vive daqui Que trabalha aqui Que gasta seu dinheiro aqui E por que não A gente movimentar Essa economia Aqui em Santos? Por que subir a serra? Por que ir para São Paulo E para outro lugar? Vamos negociar Vamos espremer os caras daqui Se eu chegar no momento Onde o cara não consegue fazer Ele chegou no limite dele Aí você tem o direito De escolher Se você quer comprar Em Santos Ou em São Paulo Mas eu acho muito importante A gente pensar Em fazer o dinheiro circular Aqui na Baixada É isso aí Ricardo Mais uma vez Cara Obrigado Mais uma vez Toda sorte do mundo Você sabe Você sabe a paixão Que eu tenho por você Pelo Paulo A gente vira um amigo Então há anos Há sete anos Que a gente se conhece Sim Você deu essa data precisa Eu não tinha essa data precisa Há sete anos Minha banda já tocou aqui Já fui mestre cerimônia E tá aqui cara O público tem Santos tem público pra isso Carro prêmio Moto prêmio Os amigos Festa Rock and roll E din din Que a gente gosta Perfeitamente O espírito de liberdade Que a moto nos traz Eu quero agradecer de novo A sua visita aqui Do Bruno E falar cara Que nós continuamos aqui Que a gente Tá muito feliz Com essa nova configuração Com esse novo negócio E eu idem E a gente Mais feliz ainda Por estar Nesse endereço Nesse local Onde ele sempre Trouxe alegria pra gente Como todo negócio Ele traz algum carocinho No meio Mas a gente pega o caroço Separa e põe aqui No canto do prato E segue o jogo Tá bom? Valeu meu velho Sensacional Na mesma Bate Caverna Mesma Bate Caverna É aqui mesmo Onde era a Harley Davidson Continua a Harley Davidson Oficina homologada Ferramental Os meninos aqui O Tioco O Ricardo Enfim todo mundo E lá embaixo Só nave Só carro prêmio Falar mais que qualquer palavra Beleza galera? Até semana que vem Se Deus quiser Ele adquirir Fui 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 Obrigado.